Olá gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui só pra atualizar mais uma vez pra vocês sobre a nova plataforma, que no caso é o site do Cinefy, aonde eu posto todos os meus vlogs, então tudo que eu assisto em live eu vou tá postando aqui, tá bom? Então como vocês podem ver, tipo, tem filmes de terror, tipo, sei lá, Dança ou Dança, Smallville, Dark, a trilogia do Batman, cara, Casa do Dragão, Hobbit, Motoqueiro Fantasma, Vingadores, Gato de Bota, Shrek, Harry Potter, Homem de Aço, Homem-Aranha, mano, tem muitas coisas, Velozes e Furiosos, e tudo isso, tipo, é num site aonde eu tô upando, sempre que eu assisto alguma coisa, eu sempre vou deixar salvo aqui, e o nome do site é Cinefy, tá bom? Então tem uma assinatura mensal, que é R$ 9,90, mas essa assinatura a gente serve somente pra manter o site, pra me ajudar como streamer. Então se você gosta do meu trabalho, se você gosta de acompanhar algumas coisas, se você não sabia que eu faço live assistindo algumas coisas e quer assistir junto comigo, eu vou deixar o link na descrição, sem contar que quase todos os dias eu tô upando sempre alguma coisinha lá, tá bom? Então, muito obrigada, de qualquer forma, e leia a descrição, tchau! Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vick, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu estou com visita, tá? Vou mostrar pra vocês, essa é a Nami, dá oi Nami. Dá um oi, dá! Dá um oi! Ela não para quieta, gente, ela tá solta porque eu tô gravando hoje de manhã, né? Geralmente quando eu gravo é a noite, eles já estão dormindo. E esse daqui é o Sanji, vou mostrar pra vocês, vem cá Sanji. Dá um oi! Dá um oi, dá! Não, mas vamos lá, vou lá, vou pra lá. Ó, seguinte, eu vou estar reagindo hoje, Prado vs Salvador, tá bom? Falaram que essa batalha tá muito melhor, né? Na verdade, tá bem mais, assim, puro ódio do que a do Cante e a do JP. Inclusive, eu reagi essa, eu gostei demais, a batalha Cante deu um amasso. Apesar de eu gostar bastante do Jota, eu acho que o Cante foi muito merecedor. E aquela batalha tá sensacional. Então, nós vamos estar reagindo Prado vs Salvador, tá? Jornada 4, Exibição Urban PR. Esse daqui também foi patrocinado pelo Nick, ele queria muito que eu visse. Então, Nick, ó, pra você, você é um anjo, cara, muito obrigada. O Nick sempre tá fortalecendo minhas lives, sempre tá ajudando nas lives. Ele patrocinou esse vídeo pra eu ver, falou que o próximo... Eu tava de viagem, né? Daí ele falou que o próximo heft que eu tinha que fazer era dessa daqui. Então, hoje eu tô lançando pra vocês. Então, sem mais enrola, vamos ver como tá isso daqui. Temos 28 minutos, mas sempre passa muito rápido, né? Então, play. Para! Vou explicar mais uma vez. Na última eu falei assim, faz tempo que eu não vejo o Cante rimando. Ah, uma pessoa comentou assim, então você não vê as batalhas direitos. Não é que eu não vejo as batalhas direitos. Realmente eu não tô vendo as batalhas direitos. Em todos os vídeos que eu reajo aqui, a maioria não tá o Cante rimando, cara. Geralmente eu não pego o Cante rimando as batalhas aqui. Só quando eu reagei a algumas antigas dele, sabe? Então, é nesse sentido. Não é que eu quero dizer que ele não esteja batalhando nada do tipo aqui. Realmente eu não estou vendo mesmo. Então, com o Salvador é a mesma coisa. Qual foi a última batalha que eu vi o Salvador rimando aqui no canal? Pô, só as antigas. Então, é isso aí que eu... Que eu chamei até de Kufu. Interpretação, né, galera? Vamos ver. Sim. Cara, legal ver, por exemplo, Cante, Salvador, as gerações mais antigas, né? Só três rounds. Hoje, vocês vão ter a oportunidade de assistir isso aqui como se fosse uma batalha pro FMS, porque vai ser cinco, certo? Cinco, Roderick! Cinco. 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 Aê, Salvador, começa. Easy mode. São 60 segundos, as palavras aparecem na tela. Aqui e para vocês. Coiote da Leste, você está preparado? Coiote da Leste. Ah, sim. Tá à vontade? Nasceu preparado, né? Então, você vai começar essa brincadeira de Gildo. Massa. Márcio Fold, vai começar. Ó. FMS, cara. FMS. O que que se chama? Uou, uou. Bigode, né, pai? É o assunto. É o assunto. Você começa tudo isso em 3, 2, 1, tempo! Satisfação total, nós vai levando a mensagem Mano, é sem sabotagem, só escutando sabotagem Porque não é viagem, desse jeito mesmo o gordão vai na rage Porque ele é nova geração, não tem a arte Mas se é necessário, eu chego e faço a minha parte É desse jeito, eu já tô pronto pro combate Mano, essa batalha hoje até é empate Não tem votação pra sorte do gordão Se fosse um roubo, se passe, seria campeão É desse jeito, a gente segue Tá ligado que ganhar de mil, ele não consegue não sozinho É uma humilhação quando me tromba Tá ligado que ele tenta ficar em pé, só que ele tomba É muito ruim, eu faço fluir Desse jeito, tá ligado, você não me substitui Sem sinfonia, sua rima, mano Você aprendeu a falar, gira no sintonia Se você é um cara, você é um cara, você é um cara Tá ligado, mano, eu vou mandando a ideologia Vai ser o salvador da rima Que mata a disciplina Quando eu rimo, eles gritam e põem a mão pra cima Cara O clima vai lá embaixo Você eternamente sempre vai ser meu capacho Boa, nossa Ele, tipo Cara, geralmente quando eu vi os MCs rimando Eles vão rimando, rimando, rimando Aí eles pegam a palavra e encaixam Não, a palavra já aparece, ele literalmente já encaixa E prossegue rimando, tipo, todo Assim que a palavra aparece, eles já pegavam pra rimando Vai, Sanji E aí, daquele jeito Mesma energia, todo mundo A cara da Zona Norte tá na casa Você tá preparado, pai? Sim 2, 1, vai pra Agora é o momento de quem sabe fazer Infelizmente minha cultura é uma tortura pra você Vou arrancar um dedo, vou arrancar uma mão Vou arrancar sua perna, arranca o coração Tenta aqui na minha mão, isso é um fatality Como se fosse o grafite Isso daqui é um brutality Porque eu arranquei sua vida No bumbet eu sou sagaz, sim, se você duvida Ai! Ai! Por que eu faço assim? Eu tenho intolerância à sua rima ruim Sim Pega a melodia do motor do molecote Oi! Te mato tranquilo que eu vim lá da Zona Norte Vai! Sem maldade, sua rima é puro suporte Você rimou nas antigas, eu te faço ser meu filote Ai! Ai! Isso é uma bupeira Vai! V� Life! Panteia pode gritar Vai! V� Life! Que eu vou seguir tranquilão Esse cara tá na mão O tempo passa e as coisas modificam O tempo evolui e as coisas petificam Tem que entender o que você tá lento Sua era já passou, então assiste meu momento Ih, dele foi muito bom, dele foi muito bom Caraca, que roundzinho deliciosa Muito barulho, muito barulho, muito barulho Bora, 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 bora Esse é só o primeiro round, Prado Você terminou no Easy Mode, você volta no Hard Mode A cara da Zona Norte tá preparada A cara da Zona Norte tá preparada Você tá preparado, o DJ Duda solta a ser Gente, não para, tá? Eu quero geral, 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 geral Todo mundo, todo mundo, todo mundo E manicinho você, mamãe, vem cá Quando o mundo viu a diferença de nível Sem maldade, tá ligado? Isso já tá incrível Não há solidariedade, eu rimar com você Mas não vai ter perdão, hoje você vai morrer Eu tô tranquilo, não vai ter tristeza Aska tá na mesa Ajo na frieza Com tranquilidade Te respeito muito Mas no meu circuito Você não corre nem a metade Toma, tá pensando É criatividade, agilidade Na base Sou kamikaze Generosidade Porque eu sou louco Ou o tanto de rima Que eu tô doando pro povo Ai, caraca Que sustentação Que sustentação Que sustentação Te mato na base Porque eu sou do Que sustentação Não tem amizade Só fora do palco Aqui em cima Eu tomo sua mente de assalto Hoje eu acordei Com a mente de um vilão Infelizmente não vai ter compreensão Tô roubando seu equilíbrio Sem peça na mão Você pode me chamar de Jonga Tô tipo ladrão Aí Brabo, brabo Quero ver a resposta agora dele Entendeu? Você não vai aguentar Aí meu parceiro Sua liberdade Eu já vou tirar Aí eu meu mano Sem empatia Já falei pra você Que eu sou cria Falou que eu sou fiote Mas vou ter que questionar Você só vai deixar de ser o meu fiote Quando parar de me mamar Entendeu? Tô na serenidade Mano, eu tô rimando Com a místula Catividade é desse jeito Acabo com o seu sonho Te mato na rima E naquilo que eu componho Porque eu tive sucesso Esse é meu progresso Se você tá aqui Agradeça aos meus versos A minha sabedoria De sobreviver na periferia Na sinceridade Mano, eu tava todo dia Quando você não tava Lá nessa parada Sem esperança Pra essa nova molecada Falou que eu não corro Seu circuito Você é uma piada Essa harmonia Eu não corro Eu tô na linha de chegada Mano, 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 pra você é um desafio Tá ligado, mano Que eu sou o melhor do Brasil Porque eu sou meu parceiro Eu falo pra você Solidariedade Rima comigo Você que tinha que agradecer Absurdo, um absurdo E a vibe lá em cima Eu quero barulho Eu quero barulho Barulho, barulho, barulho A vibe não é mínima Daquele jeito Salvador, você terminou Então agora, Prado Você tem seis perguntas Pra fazer pra ele te responder Porque chegamos ao que que vem Vamos ver, vamos ver Cara, já mudou suas linhas a batalha E aí, e aí Minha família aqui, ó Todo mundo E aí camarote Geral, e aí rapaceada Quem tiver com a barba achada Faz um casuado Do bagulho E aí Seis perguntas pra você Quais para o Salvador Em três, dois, um Salvador, tá gostando Dessa surra de presente Surra é um caralho Eu sou cidade tiradete Moleque, tá ligado Pra você é triste Eu tô dando é uma aula Então senta e assista A sua alma tá da hora Mano, tá ligado Eu sou professor da escola Mano, sua prova nós anula Pelo jeito que rima Minha aula, cabula Mas você não é um bom professor Mano, tá ligado Se eu sou o Salvador Tá ligado, truta Eu já tô assim Mano, eu sou o menor do Itaí Você tá dando boa aula Pros alunos do Fundão Mano, eu já questiono Tá ligado, truta Essa é a sessão A resposta é Quantas vezes que você foi campeão Então você tava me assistindo Tá ligado, mano Você é um menino Eu olho todos meus alunos Você baba, usa Steve E de todos meus alunos Você é o pior que eu já tive Então por que você tá aprendendo Perdendo o caralho Eu tô desenvolvendo Sabe por que Essa é a sua resposta Eu não consigo te responder Porque essa é a sua pergunta Bosta Pergunta, Salvador Você é respeito das antigas Respeito das antigas Nessa que eu tirei minha vida Te assisti muito Fiz minha rima na hora É mal satispação Eu tá te espancando agora Não fosse eu, você não existiria Eu te assisti e eu te vi na periferia Te assisti muito em 2019 Vai em 2024 Eu ter o meu próprio colo Será que você tá pronto Pra segurar essa bandeira Não Porque eu nunca tô de brincadeira A bandeira tá ficada Igual neguinho do cacheta É os menores de Jesus Matando os filhos do capeta Caraca 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 Isso é uma pergunta Não tem mais entrada nessa Isso tá muito bom Ele não tem piedade Ele só rima Ele só rima Cirúrgico Batalhou 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 Cara, é muito legal, cara Essa tá muito boa Sem coração Aê Quem terminou foi Prado, certo? Não O Trupa terminou Respondendo O bagulho é o seguinte Então agora nós temos Aquela brincadeirinha Dos 60 segundos livres Você tem agora Meu parceiro Prado Na brincadeira 60 segundos pra fazer um ataque Calma Vamos pegar água Aê Pega uma água Faz barulho pra saúde aí Ou beber água também Tá ligado Ele gosta Faz barulho pra saúde aí Aquele pique Coisa boa Olha a buzina do Big aí Toma ela Olha o que ela faz aqui Buzina da mentira Olha o Jota Olha os caras Aê Toma a araga, MCs Tá tranquilo? Os músicos é muito bom, cara Os apresentadores Tinha a velha rimando De boa Bora Suave Tundá Solta aquele 60 segundos livres Para os MCs agora Você começa Você começa O que é? Todo esse beat É muito bom Todo esse beat É muito bom Vem, meu Deus Vem, meu Deus Vem, meu Deus Tá bom 3, 3, 2, 1 Uou Uou TEMPOL Tem um minuto Para suspinar essa batida Uma forma De mostrar a minha vida Sim De estar aqui em Maringá Fazendo o hip hop Verdadeiro aqui No Paraná Sim Hum E eu faço free Com certeza agora Eu acabo com o MC Sim Queria um adversário O que é isso? Você entendeu que eu já acabo com a sua cara? Você tá ligado que é um filme de cinema? Aqui não tem algema. Pego no meio da minha conta bancária. Tô ligado que você também é superação. Porque a favela venceu e isso é de um dia. Mas agora tem que ter um agradecimento pra aproveitar o momento da periferia. A favela não me diz que se empatou. E nós tá jogando o jogo toda hora. Então se eu tenho uma chance é no 3, 2, 1 que eu te mando embora. Nossa! Tá louca? Mano, eles que riem, mas eu tava louco pra responder. 2, 1 Eu já teria esquecido tudo que ele atacou. Mano, tinha aqui seu MC de São Paulo. Alguém tem que levar seu corpo pra poder existir velório. Ai! Mano, tá segura? Tá ligado, truta? Que você tá na guerra? Porque se chamasse um MC do Paraná Pode bater, seu corpo já ia ficar aqui embaixo da terra. Só que tá tranquilo. Eu vou levar embora. Eu conheço sua família e tenho consideração. Só que tá ligado que nós tá fazendo a rima E agora eu que tô dando essa aula pro gordão Você tinha falado que você é irmão metralha Truta, meu truta Eu não tô com medo Eu tenho muito dinheiro Que nem o tio Patinhas Bota não é minha cúbrica Que eu vou cortar seus dedos Caraca! Bravo! Vai! 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 Vuba! Vuba! Cara, muito boa! Eu tô, tipo, muito embúbida agora. Por que tá indo melhor? Porque tanto o Salvador, ele ataca bem, quanto responde bem E Prado, tanto ataca bem, quanto responde bem também Você já sabe, só 60 segundos e você no Paraná Aqui ó, todo mundo, todo mundo, todo mundo E aí Paraná, e aí Paraná, vocês não vieram à toa E aí Paraná, e aí, parceiro, tá lembrando? O letra do Norte 60 segundos, Salvador, em 3, 2, 1, 3 Deixa com nós que nós faz o free Sem o que dá aula pra esse MC Não soube fazer um ataque, desperdiçou o verso Eu sei, ô meu mano, parece que você tá lá em outro universo Tipo um astronauta, observando lá da lua Nós tá aqui debaixo, te vendo aqui da rua Entendeu? Você tá perdido, tá no mundo das nuvens Mas já tá tranquilo, nós encaixa entre os groove Rima que se faz, você não teve ataque Você é uma cópia, você não é mantraque Mas eu vou te explicar, já que você é xerox Batão de frente, mano, você vai tomar uns croques Desse cocodil, sacajil, na cocodilagem Suas lágrimas eu aniquilo aqui, é sem massagem Tá aí Não vem com choro falso, eu piso descalço Meu rap é de verdade, é desde março de 2013 Ou de 2001 Você não, quando nasceu, predestinado Comum, mais um Silva, que nunca brilha Vai observar o alfa dessa matilha Vai arrasar, pita Só no que se faz, só ao contrário, você se rende Segue! Na rima te surpreende Grande igual gigante, você é pequena igual doente Uuuuh Uau, 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 uau Uau, 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 uau É um tiro de fuzil Libertando todos, vira-lata do canil Você fala que eu sou o Xerox Quem me emitiu Sou a máquina Tô criando prados pelo Brasil Entendeu, irmão? Vai ter um milhão Você vai ter que aturar E vai ficar na frustração E quando você ver vários menores que nem eu Já não vai estar empatado Grita, a favela venceu Entendeu, irmão? Só pra completar o raciocínio Nós não é comédia Nós não crescemos em condomínio Já era maloqueiro Antes de te assistir Desculpa te informar Eu cresci no peri A Tiradentes é o mesmo hit Me é favela Não é as coisas que você assiste na tela Então pra ver as lacoste Que eu tô usando agora Procura os pregos do chinelo Que eu tive na história Vai ver, irmão Vai ver, irmão Vai ver, vai ver Cara, eles não param, mano Muito bom Ele não tem piedade Ele é um assassino Batalhão, batalhão, bora Batalhão, batalhão Mais alto Batalhão, batalhão, batalhão É Aí, agora chegamos ao momento do Deluxe, certo? Precisamos de muito silêncio, né? A gente vai fazer uma parada aqui O Larissa vai ensinar um negocinho pra vocês bem rápido Mas antes disso, eu preciso de todos os flashes do celular Não, é do flash Mano, eu esqueço Todos, todos Liga seu flash E aí, camarote Todo mundo liga o flash E aí, rapaziada Todo mundo liga o flash Isso vai ficar bonito pra caramba no vídeo E a gente vai lembrar dessa maneira Todo mundo liga o flash Que bagulho bonito do caramba, hein? Porra, Paraná Faz barulho pra vocês aí Faz barulho pra vocês Acabou com o Lindo Acabou com o Bahia Abaixa ela Oi Luizinho É isso Damas e Cavaleiros Mais uma vez É isso Muito boa noite Esse round Vai seguir durante a noite Durante todas as batalhas Durante todas as competições E eu preciso Importantemente do apoio de vocês Na primeira vez Vocês gritam Silêncio Na segunda vez Vocês fazem Pegamos Pegamos sim ou não Esse é o formato deluxe E para esse round Precisamos de muito Silêncio Precisamos de absoluto Até o final Vocês vão entender, né não, Larissa? MCs, vamos fazer assim Quando a galera fizer Vocês já vem metendo rima Fechou? Para esse round Precisamos de muito Silêncio De absoluto Peço uma licença aqui Pra chegar Pra rimar com o Salvador Ele é um professor Que não tem uma matéria à toa Realmente tem que reconhecer Os seus degraus Eu te assisti muito Eu admiro sim A sua pessoa Só que sim Me reconheço como um aluno Um dia chega a hora Que o aluno se forma Então se você realmente Se acha um bom professor Assiste o melhor aluno Toda a turma fazendo a prova Uau Mas o melhor aluno Errou na prova agora Nunca leu Sun Tzu Nunca respeite Seu adversário Antes da hora Você falou Que você fez cópia Do Jong Eu lembrei A cada cópia Que foi criada por você É uma vida que eu salvei Tem que respeitar o adversário Em todas as horas Da hora que começa A hora de ir embora Respeita seus princípios Respeita suas propostas Se eu não te respeitasse Eu atirava nas suas costas Respeita é pra quem tem Já dizia os antigos da rima Eu não te mato pelas costas Não é porque eu te respeito É que eu respeito Minha doutrina Fechou? É desse jeito? Mesmo assim eu insisto Poderia morrer Com um tiro nas costas Que eu ia ser eternizado Igual João de Santo Cristo Ai, menina O que eu falei Que eu já disse Respeite seus princípios E agora com essa rima Eu acabo pra você Jeremias era pilantra Porque sabia matar Santo Cristo era santo Porque sabia morrer Uau 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 Absurdo Absurdo Vai tá tranquilo Quer citar Acha que é inteligente E que também conhece A cultura do Brasil Eu sou santo Porque eu sei morrer Olha pra cá Filha da puta Eu vou matar você A desgraçada que traiu Ai 3, 2, 1 Todo mundo sabe a história O que aconteceu Sabe por que No fim você morreu João de Santo Cristo O que aconteceu Era o que todos diziam Quando ele se perdeu Mano, desencana Quer continuar no assunto De legião urbana Pais e filhos Você tá fudido O filho quer rimar com o pai E foi só tempo perdido Vai perder O que tem que ter com medo Do escuro É você Saber por que Você tá se enganando Agora a legião urbana Tá te assistindo Apanhando Mano, que rima bosta Tá ligado que você Não soube fazer a resposta Minha rima língua por dentro Igual a água tônica Você e a derrota Combina Eduardo e Mônica É a legião urbana Que esse cara quer falar Mas agora O coro ele vai tomar O outro round dele Vocês viram Que país é esse Que o Salvador É o melhor do Brasil Esse jeito Tá ligado, mano Máximo respeito Qual é o país Que o melhor É o corote da leste Te apresenta esse país Chama FMS Ai, boa, boa Que você lutar Por isso a seletiva Você nem quis tentar O coro que eu fiz Em você virou fumaça A FMS vai me dar vaga de graça Se você ganhar Mas você é bobo Mano, tá ligado Você não vai passar na Globo Eu vou te pendurar Igual um globo Eu só batalho Uma vez Eu que sou o vilão do jogo Tudo bem Mas você é o meu lugar Eu sou o herói Tô sem capa Pra te enfrentar Se eles não me chamarem Tão chapado de maconha Fiz uma lenda Das antigas Passar mal vergonha Isso foi no seu sonho Você vai embora Gordo, tristonho, nhoho Desse jeito Eu tenho macete Nesse em capa Eu vou na casa Sem capacete Ai, eu vou embora Gordão Minha novidade O plato é pesadão Sabe por que Que você perde na guerra E você volta Com o rabo Entre as pernas Com o rabo Entre as pernas Com a rima na mente Mano, então respeita Quem tá aqui presente Por que o rima que não proceder Gordão que rima pra caralho Big Mike é mais gostei Nossa Barulho, barulho, barulho Barulho Cara, esse sonho tá muito bom Muito bom, muito bom Batalhou 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 Ale! FGDSB! Foi, Mawzulu. Tá com o tio, pai. O bagulho é o seguinte, preciso que vocês façam assim, ó. Vocês, MCs, por gentileza, isso aqui, ó. É só uma reverência pro povo. Certo, senhores? Por gentileza. Gente, eles são aqui a fada do meu PC. Vou pedir o seguinte, encarecidamente. Chegou o salve real pra mim aqui. O bagulho é o seguinte, chegou o salve real que é o seguinte. Preciso dar atenção de vocês. Rapaziada que tá fazendo live pelo Instagram. Não façam isso. É sério. Quem tiver fazendo live pelo Instagram, vocês, além de ser ruim pra vocês, porque Shadowban, vocês sabem o que é Shadowban no Instagram. Pega pra cada um que tiver fazendo live, vocês prejudicam o andamento da gente com a questão de live pra vocês. Porque isso aqui é conteúdo exclusivo que a gente traz pra vocês. Verdade. Que além de pegar direto pra internet, prejudica a nossa live e a live de vocês. Eu não quero depois chegar alguém falando assim, pô, fiz a live lá no FMS de Salvador e do Prado, deu Shadowban no meu Instagram, não tão me encontrando, meu conteúdo tá sendo cortado, tô perdendo engajamento e os caralho. Eu não quero isso. Assim como eu sei que vocês não querem. Quem tiver fazendo live pro Instagram, para, não faz. Por favor. Desculpa orelhada, voltamos à programação normal. Faz barulho pra saúde aí, família. Hehehe. É isso, é isso, é isso. É o Zulo, caralho. Os melhores comunicadores do Brasil estão aqui. Salve o Descartini. Rapaziada. Ele é muito bom. Ah, mas batalha de exibição. É. E aí é o seguinte, vocês vão gritar mais alto agora o nome de quem vocês acham que ganhou essa brincadeira. Ai, cara. Vou lá já. Mano, eu não sei. Eu... Larissão! Pô, velho, eu não sei porque os dois foram muito bons pra mim. Não teve igual a do Kant e a do JPQ, né? Eu falei, pô, eles foram melhor ou então a do Black, né? E o JPQ, que eu também falei. Cara, isso foi muito difícil pra mim. Eu não sei. É algo. Ah, Larissa aí no céu, velho. Vai, Larissa. Não sei. Chegamos aqui, ó. Você vai levantar a mão dos caras aí. Tá ligado? Os dois serão muito bons. E a contagem de quem ganhou essa brincadeira em cinco? Mas eu acho que o Salvador ganhou. Eu falei pro Gordão. Eu falei, ó que da hora, Gordão. O bagulho não tem votação. Nós dois tá sentindo que foi campeão. É isso? Ó que gostoso. Será que é isso? Já era? Vamos ficar na dúvida. Será que é isso? Tá da hora, nós rimamos pra porra. Será que é isso? Será que é isso? Calma, pai. Aí, é isso mesmo? É isso mesmo? Aí, em cinco! Três. É, eu deram os dois. Quem ganhou foi o hip-hop, cara. Mano, eu sou... Mano, os dois foram muito bons. Realmente, não tem como, cara. Os dois foram caminhões. Nossa, mano, que batalha gostosa de assistir, sabe? Que batalha... É... Você consegue sentir o respeito, sabe? Você consegue sentir... É... A antiga geração, minha geração atual, sabe? Esse respeito entre eles aqui. Foi uma batalha tão gostosa de assistir, sabe? Foi uma batalha tão boa, assim... Sabe? Que você se diverte, mano. Eles mesmos estavam se divertindo toda vez que terminaram. Eles falavam ali, eles se cumprimentavam. Eles se davam um sorriso. Cara, isso é muito gostoso de ver aí, cara. Essa foi, até então, a melhor batalha que eu tinha visto, né? Até agora, ela tá no meu top ali. Nick, obrigada mais uma vez por quem você patrocinou. Eu traria, de qualquer forma, essa batalha aqui, mas... Demoraria bastante. Então, graças a você, eu vou trazer mais rápido pro canal. Galera, deixem mais sugestões aqui pra mim, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, muito bonito, gente. Até a próxima. Tchau.